Olá, queridos alunos, hoje eu trago um vídeo que é um pouco diferente, eu sempre falo de ESP, sempre falo de chip, e aí é o seguinte, eu falei, pensei, falei, rapaz, vou montar um som, vou montar um áudio aqui, JBL, JBL o que? JBL, né? Os falantes, eu comprei dois falantes JBL, que eu acho que são falantes bons, né? E eu falei, cara, vou montar uma caixa Bluetooth, e eu, modéstia à parte, achei que ficou muito bom, ficou potente, e é isso que eu quero mostrar, como você gastando pouco dinheiro, bem pouco, você monta um som muito bacana já com Bluetooth, certo? Vamos lá isso aí? Vamos lá? Então, gente, a intenção dessa aula, apresentar diversas opções entre módulos, amplificador, receptor, tecnologia de Bluetooth disponível, utilizar exemplo de caixa de som alto-falante, amplificador, receptor, Bluetooth, e discutir alguma das características de sistema de áudio, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aí, como é que ficou a caixa de som. Ok, agora que vocês viram, vamos falar aqui dos recursos usados. Gente, usei ali, fonte de 24 volts, eu precisei usar o regulador de 5 volts, eu usei esse módulo amplificador aqui, tá? Um player, né, que ele, esse aqui, ó, que vem junto, tá? Esse, essas duas pecinhas aqui, elas vêm junto, quando eu comprei no Brasil, tá? Esse aqui eu comprei no Brasil, esse cara eu comprei no Brasil, tá? Esse também, esse também, tá? Aqui não veio nada aqui da China, quer dizer, veio da China, mas eu comprei no site brasileiro. É, dois alto-falantes, triaxial 6TR6A, eu achei, eles são triaxiais, então eu não precisava ficar colocando Twitter, mid-range, nada, eu falei, ah, um, eu quero um falante só que já tenha tudo lá, entendeu? Deixa eu falar um negócio, quando eu era, quando eu era criança, eu tinha de 12 pra 13 anos, e eu já gostava de eletrônica, então eu montava amplificador, transistorizado, essas coisas, equalizador, depois com mais idade, um pouquinho, com 14 anos, eu já sabia fazer continha dos filtros, né, equalizador gráfico e tal, e eu gostava muito. Então, assim, esse negócio aqui é uma coisa que foi que me introduziu no mundo da eletrônica, né, então eu gostava muito de áudio, eu, meu irmão, meu pai, a gente tinha aparelho de som e tal, e naquela época era um oba-oba, isso era um hobby, né, e eu comecei a eletrônica por conta desse mundo aqui, né, então assim, é um negócio que eu tenho algum conhecimento, assim, vamos dizer assim, que eu posso chamar, talvez até de instintivo, né, tá certo? Então, vamos lá, vamos lá, continuando aqui, ah, gente, lembra aquele recadinho, seja membro, e aqui também, nesse mesmo link, eu tenho todos os lugares onde eu compro componente, tá? Sempre deixo essa dica, se você estiver no browser, você clica em seja membro aqui, e você seja, mas, rapaz, por que você vai ser membro, afinal de contas? Mas por quê? Lógico, porque eu vou oferecer pra você, ali no clube de membros, vídeos que vão alavancar, vão jogar você pra cima, você vai ter alguns conhecimentos exclusivos ali, em troca, lógico, você tá ajudando o canal, e você tá recebendo coisas, conhecimentos que fazem diferença para a sua vida, certo? Bom, aí, fernandok.com, né, sempre o fórum, fernandok, Instagram, Telegram, né, eu sempre falo disso aí, e essas comunidades tão aumentando barbaridade, graças a Deus, todo mundo aí me dando apoio. Bluetooth, módulo Bluetooth, existe uma quantidade enorme de módulo Bluetooth, enorme, eu vou colocar tudo aqui, é, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse, esse aqui, inclusive, ele tem entrada pra cartão SD, ele tem, esse cara aqui é um player, né, esse sujeito aqui é um player, então você tem pra tudo quanto é gosto. Eu testei um monte aqui, eu tenho um monte lá, pretendo até desenvolver mais coisas aí, ligar nessa área, se vocês gostarem de áudio, eu até faço mais vídeos sobre isso aqui, tá, mas eu coloquei alguns exemplos aqui, então assim, alguns são só módulo Bluetooth, alguns tem player e alguns tem amplificador junto, tá, então assim, tem pra todo gosto. Gente, aqui é a simplicidade do negócio, olha só, esse regulador de tensão, ele derruba de 24 pra 5 volts, porque esse painelzinho aqui, ele tem entrada pra Bluetooth, é o seguinte, esse cara aqui tem até FM, mas eu não usei não, tá, ele tem entrada, cartão micro SD, e USB, então você pode pegar, botar teu MP3 ali, mas hoje em dia a gente sabe que ninguém mais põe pendrive, nem micro SD, você vai usar o Bluetooth do teu celular, exatamente isso, e tá tudo pronto, Fernando, tem que programar alguma coisa? Nada, isso aqui é uma montagem pronta, sabe, isso aqui é da época, isso aqui é um revival, assim, porque quando eu era adolescente e eu gostava muito, e ainda gosto, né, de música, de som, então, comprei esses carinhas aqui. Esse módulo aqui, HXM543, esse cara, gente, isso aqui é o seguinte, ele fala, o módulo, depois eu vou comentar isso aí, que tem 120 watts, né, então, é assim, o que que eu digo de potência? Potência é um assunto complexo de falar, tá, mas é assim, é a potência do amplificador precisa casar com a potência do falante, aí eu fui meio na intuição no começo, eu comprei um outro amplificador, mas era mais fraco que esse, era de 60 watts, ele dizia que tinha, tudo é assim, né, o cara fala que tem, a gente tem que olhar, tem que ligar, porque entre falar que tem 60 ou 120, é uma coisa, você constatar que tem, é outro papo, tá, então, gente, aqui, se você, ah, tem até o controlinho remoto aqui, você pode tá, mexer também, né, então, olha a simplicidade, não tem nem o que tem em falar, né, canal esquerdo, canal direito, ligou, é, sim, se você é um cara mais especializado em eletrônica, esse cara aqui é um amplificador classe D, amplificadores classe D, são amplificadores que tem PWM na saída, geralmente usam MOSFET, tá, MOSFET potente, ou chips que utilizam MOSFET, tá, é uma informação aí, potências e mais potências, aí, rapaz, esse aqui é um assunto, então, é o seguinte, até eu vou falar sobre potência, potência é assunto complexo, não é fácil medir potência de áudio, não é, tá, eu quando era criança pequena na minha cidade, eu achava que era fácil, depois, fui crescendo, crescendo, percebi que o buraco era mais embaixo, só pra vocês terem ideia, existe uma norma brasileira que, que até caiu, essa norma não existe mais, que media potência, não tem mais essa norma, é, o PROCON, só pra você ter uma noção, tá, não tinha uma tal PM, PO, que é potência de pico a pico, gente, potência de pico a pico, o nome tá falando, é de pico a pico, não é uma potência constante, é a potência que ocorre em um milissegundo ali, entendeu, na verdade, menos de um microsegundo, é menos de um microsegundo, é um período de tempo minúsculo, a potência vai lá em cima, volta, você não pode, em momento algum, utilizar um parâmetro desse pra especificar um equipamento no geral, na potência média dele, não pode, e aí, começaram a abusar desse negócio, entendeu, e aí chegava assim, falava assim, ó, equipamento tem mil e duzentos watts, PM, PO, entendeu, e aí alguém reclamou, o PROCON pediu, acho que o Inmetro, fazer um levantamento, se deu um rolo, e aí pararam de usar, e hoje não tá podendo ficar falando desse, se tiver PM, PO lá na caixa, tem que tá escrito RMS também, e pra medir RMS, pensa que é fácil? Não é fácil não, porque não é uma senoide igual a 110 da tensão, é uma onda, pô, é uma onda aleatória, disforme, tá, não é fácil medir potência nesse negócio, eu não vou ficar falando desse texto aqui, não vou ficar falando tudo aqui, gente, é o seguinte, olha como que não é fácil de medir potência, entendeu, escreveu um negócio, quando você tem 110 AC, você tem uma senoide, você tem uma senoide perfeita, o que que é a potência, gente? Potência é a área do gráfico, se você mede a área do gráfico, você vai ter a potência, o problema do áudio é que é o seguinte, o áudio é uma onda assim, ó, ó, o áudio é um negócio, de repente o cara, o cara fala grosso, se ele fala mais fininho, o negócio faz assim, ó, então depende da música, depende de uma série, depende do arranjo, do, do, depende do arranjo entre o alto-falante e a saída do amplificador, então não é uma coisa simples, não tem uma norma só, não tem uma forma só de medir, e aí tem uma outra forma de medir, é, outro dia eu falei isso para um amigo, não sei se ele acreditou em mim, mas eu, eu como, eu, por exemplo, 100W RMS, gente, 100W RMS, eu lembro, eu era adolescente, eu tinha um amplificador signos de 200W, é 100 por canal, e eu lembro que eu ligava 4 caixas de som nele, e eu lembro que quando eu ligava muito alto, as janelas da casa da minha mãe começavam a tremer, aquilo trepidava, tudo parecia que ia derrubar a janela, então esse amplificador aqui, eles falam que tem 120 RMS, não tem, Fernando, como é que você sabe que não tem? Ué, por um motivo muito simples, ele não derruba a janela, que nem derrubava na casa da minha mãe, você está entendendo? Eu, eu, eu tenho sentimento do que que é 100W RMS, já dentro de mim, dentro de mim, literalmente, porque cara, 100W com uma caixa grande, aquilo, aquilo chacoalha até o seu fígado, você está entendendo isso? Então não é pouca coisa, é muito pouca gente que tem noção do que que é potência RMS, é muito pouca gente mesmo, tá? Então 100W RMS não tem, agora, não é porque ele não tem 100 RMS, 120 RMS, que ele é ruim, é a potência que os caras lá resolveram falar de RMS, está entendendo? Então assim, eu não quero entrar nessa seara, até eu escrevi um monte de coisa aqui no PowerPoint, mas eu não vou ficar, então assim, vai ter esse PowerPoint aqui, tem, vocês sempre lá, vocês entram lá no meu blog, tem esse PDF lá, você quer dar uma lida, dar uma lida certinha aqui, entendeu? Mas eu não vou ficar porrinhando vocês com um monte de equação, com um monte de matemática, só porque você quer escutar um sonzinho com Bluetooth, entendeu isso? Mas é isso, é, potência, existe norma, existe um monte de norma, né, entendeu? Você tem, talvez essa aqui, que a gente podia considerar hoje assim, né, uma norma assim que dá pra dar uma, ter uma certa confiança, mas tem várias, os caras não entraram no acordo não. E aí é o seguinte, ó, então sobre, sobre potência, ainda tem essa norma aqui, a BNT, veja só, essa norma aqui foi cancelada, certo isso? Então tinha essa norma brasileira aqui, mas foi cancelada. Então, você vê que agora a gente só tem norma internacional, e eu também não vejo, eu não vejo necessidade, se tem norma internacional que funciona bem, eu não vejo porque a gente tem que ter a vaidade de criar uma norma brasileira, entendeu? Tem alguma coisa lá que funciona bem, aceita ela, funciona, aceita, ué, né? Bom, a questão da potência PMPO, veja, os caras não criaram a potência PMPO por malandragem, potência PMPO é assim, ó, imagina assim, ó, tá tocando uma música, tá tocando e tal, de repente, pum, faz um pico assim, entendeu? Faz um pico. Ora, esse tempo que durou esse pico aqui, é o PMPO. Mas você tem que ter essa noção, pô, agora imagina você explicar PMPO pra um leigo que vai lá no supermercado comprar um áudio, tá entendendo? Uma caixa de caras, vai lá no mercado, dá pra comprar uma caixa de som, aí tem lá PMPO, RMS, o cara não sabe, RMS é Hotmin Square, então assim, não dá pra você ficar falando isso daí pra um leigo, entendeu? Então o PROCON caiu de pau em cima, você tá entendendo? Por quê? Porque ficar falando de um parâmetro técnico desse aqui, é complicado você explicar isso pras pessoas, entendeu? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem, ó, não, olha como é que é o negócio, ó, potência 1000 watts, né, que ó, deixa eu botar em vermelho aqui, 1000 watts de potência, na verdade tinha 72, né, 100 watts, na verdade tinha 7, tinha 6, entendeu? Ó, dá uma diferença de PMPO pra RMS de 21 vezes, tá entendendo? Então assim, bom, isso confunde a cabeça das pessoas, então eu acho, eu acho que só devia falar RMS, não fala PMPO, não usa isso, entendeu? Não usa, cara, eu acho que a JBL, ela não fica falando disso, ela vende equipamento porque ele é bom, porque ele tem áudio bom, entendeu? Dane-se se tem 40, 50 watts, eu penso dessa maneira, eu vejo pela qualidade, eu acho que fazer marketing com integridade é sempre o melhor caminho, eu acho que nenhuma, nenhuma, estratégia de marketing é melhor que a integridade, nenhuma, vamos lá, gente, aqui é o seguinte, né, o alto-falante, então aquele alto-falante lá, que eu fiz referência, ele é um JBL Selene, e ele tem algumas características lá, então ele fala aqui, programa musical 120, RMS 60 watts, de novo, né, se tem 60 watts e a plaquinha lá, se tem 120 watts, eu não posso afirmar, o que eu posso afirmar aqui é o seguinte, pelo meu feeling que eu fui um cara que gostou de áudio muito tempo, montei amplificador, montei equalizador, mexi com áudio com áudio, comprei áudio, eu sei que não tem tanta potência, mas eu vou falar assim, ele faz um som alto, cara, ele é muito alto, entendeu? Eu já tentei medir em dB com o celular, não funciona muito bem não, eu não tenho um decibelímetro, nem analisador de espectro de áudio profissional, mas se eu tenho o meu ouvido aqui, que desde criança pequena, eu sei o que que é um som bom, entendeu? E hoje, até hoje, o meu parâmetro de qualidade de som, por exemplo, hoje mudou, você pega uma Xtreme JBL, se aquela coisa chegar perto daquilo lá, você pode saber que é bom demais, cara, tá? Não tô ganhando nada da JBL, hein, gente, não tô, não tenho patrocínio de ninguém aqui não, tá? Nem daqueles componentes não tem não, eu tô, daí depois eu vejo onde eu comprei aí, dou as dicas, mas pelos modelos aqui, você acha que tá na internet, beleza? Bom, aqui, né, o amplificador, então, gente, a alimentação dele é de 12, isso é importante, tá? É de 12, é 26 volts, né? Inclusive, é o seguinte, eu fiz um teste, tá? Eu fiquei medindo a corrente enquanto o amplificador tava no pau mesmo, então, só por ali, dá pra ver que não tem 120 watts RMS, tá? Só pela corrente que ele consome. Agora, de novo, assim, você fala assim, ah, Fernanda, você fala o que dessa plaquinha? Cara, eu gostei dela, ela tem Bluetooth, ela vem com aquele painelzinho, então, assim, é baratinha, a placa baratinha, custou 90, 95 reais, tá entendendo? É uma pechincha, é um negócio barato, eu montei uma caixa que, com certeza, cara, eu encho de gente ali, posso chamar meus familiares todos ali e sai um som alto pra caramba, ninguém vai reclamar. É lógico, eu não consigo pegar num vídeo aqui e mostrar o áudio, porque você vai tocar com o áudio que você tem aí, tá entendendo? Mas, satisfaz, assim, eu sou exigente, eu sou muito exigente com qualidade de áudio e, pra mim, satisfez numa boa, tá entendendo isso? Bom, gente, aqui são algumas características, né, do, do, desse módulozinho aqui, é, ele tem, ele tem esse controle remoto, enfim, não vou falar muita coisa, porque isso aqui tudo é dado do fornecedor, tá? Mas, só lembrando um detalhe, tá, gente, precisa alimentar o carinha com 5 volts, tá? Senão ele queima. Gente, é, o que eu queria falar nesse vídeo era isso, um pouco diferente, né, não tô falando de código fonte aqui, é, mas até é uma curiosidade, vou contar assim, é, eu lembro que, é, eu já tava mais crescido aí e, e o mundo começou a ficar digital, digital, e sumiu os ampli, o, os equalizadores gráficos, eu falei, poxa, mas por que que sumiu os equalizadores gráficos? Por quê? Porque eles estavam fazendo isso via software, né, então, tem aquele ditado que o software comeu o mundo, é, 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 é meio que isso é verdade mesmo, eu, ó, eu percebi e o software comeu boa parte da eletrônica, né, a eletrônica reduziu demais, uma plaquinha dessa, antigamente, putz, ele precisava de uns transistores monstros pra dar a mesma potência, hoje com um transistor MOSFET consegue tudo e ainda você tem a possibilidade de já ter o Bluetooth dentro, você não precisa programar, já tem o software, então assim, é, é, é verdade isso, o software tá comendo o mundo, né, por isso que eu gosto tanto de falar de código fonte e tudo, porque assim, eu gostava de montar, é, é, filtro de frequência, eu sabia fazer as continhas, achava coisa mais linda aquilo, mas um dia o software veio e destruiu tudo, né, porque acabou ficando tudo transformado da rápida de Fourier, entendeu? Então virou matemática, virou software, né, o software digitalizado é tratado ali e vai é perfeito pro amplificador, assim, a JBL é assim, né, ela, ela, eu percebi isso, eu não consegui ter a mesma qualidade que uma JBL Xtreme, mas também eu montei essa caixa gastando um pouquinho, ah, esqueci de uma coisa, eu vou deixar o desenho da caixa aí, tá, essa caixa aí eu cortei na minha router e quem quiser tiver uma router pode cortar a caixa e já faz a caixinha lá e fica bacaninha, tá certo? Muito obrigado pelo apoio, tá certo? Sempre vocês me ajudando, até quero falar uma coisa, né, com o resultado do clube de membros, eu já comprei mais componente pra poder trazer mais vídeo pra vocês, então é isso, gente, tudo que, aquilo que eu recebo eu dou de volta, em troca, é, eu te dou mais conteúdo com mais componente, com mais novidade, com mais conhecimento que faça diferença na sua vida, eu quero passar conhecimento sempre que mude você desse patamar pra esse, tá certo? E até o próximo vídeo.